O Hospital Márcio Cunha, no Vale do Aço, comunicou que devido ao surto de dengue e chikungunya, que atinge toda a região, a capacidade de atendimento da unidade atingiu níveis críticos, operando no limite máximo. Tá vendo aí? A Gisele Ferreira tem detalhes pra gente. É, e a situação é bastante preocupante, né Gisele? Pois é, Nico, esta é a terceira vez, se não me engano, que o Hospital Márcio Cunha faz este alerta em relação à capacidade máxima de atendimento ali na unidade hospitalar para atendimento dos casos de dengue e chikungunya. O Hospital Márcio Cunha enviou um comunicado ontem para a imprensa, informando que solicita a colaboração de todos os usuários da unidade para que procure o pronto atendimento apenas em casos mais graves das doenças, em casos de extrema necessidade, Nico. Olha só, só pra gente ter uma ideia aqui sobre os números de dengue e chikungunya aqui em Ipatinga. Segundo o painel de monitoramento de casos de arboviroses da Secretaria de Estado de Saúde, Ipatinga tem até o momento 1.810 casos de dengue com um óbito em investigação. Já os casos de chikungunya são maiores. 4.938 casos e 5 óbitos estão em investigação pela Fundação Ezequiel Dias, que é o laboratório responsável por fazer o tipo de análise. Nico? É, tá dado o recado aí, né? Vamos tomar cuidado, viu gente? É, e é curioso esse mosquitinho, né? Deixa lá o ovo lá, diz que esse trem dura mais de ano, fica lá no sol quente lá, o trem não morre não, aí vem a chuva, nasce outro bicho. Cruz credo.